Música Fiquei bastante satisfeito com esse prêmio de ser o skatista do ano de 2019 E agradecer No começo eu achei que não seria Porque tinha bastante nomes, bastante influência no skate E a partir do primeiro momento que eu compartilhei a foto E vi que começou um monte de gente compartilhar também, me marcar E eu vi que se eu investir mais na divulgação, nas paradas Eu acho que dá pra ganhar E comecei a ficar mais empolgado E fui, fui, fui na divulgação e agradecer a todo mundo que votou Que compartilhou, que levantou a bandeira, que pediu voto E é isso aí, de coração, sem palavras Música Bom, eu já participei das cerimônias que teve Acho que foi duas ou três, se não me engano Que teve uma cerimônia legal Foi num lugar É bastante gratificante, né Tipo, você ser revelação de uma parada que você faz de coração Ser reconhecido e ter essa parada da entrega, de um troféu Chega a ser meio que um tipo... A noite de gala, né, do skate, mano E é bacana isso aí Acho que dá um valor diferente, né, pra parada Pô, eu vi que eu acho que foi em 2018, né Foi o Thiago Lemos, né Acho que o TX já foi também, né Pô, é... Sem palavras, né Os caras que levam, mano, o skate pro mundo inteiro Um nível absurdo de skate Mantendo aí o TX mesmo, muitos anos Mantendo o nível Nível sempre acima E, meu, acho que é... Pro skate, acho que é, meu Tipo, assim, um... É uma parada que não tem muita explicação Um sentimento muito grande mesmo Tipo, de estar ali Estar no meio dos nomes do skate brasileiro e mundial É uma parada... Sentimento sem explicação Então, não... Acho que foi em outubro de 2018 Eu tive a lesão Setembro... Setembro pra outubro Eu tive a lesão no joelho Aí eu rompi o cruzado posterior E o medial lateral E tal Aí eu fiquei... Nos primeiros dias Fiquei um pouco na deprê, né Que eu... Putz, mano Zoei o joelho agora Já era Depois que fiz a ressonância tudo Saiu todos os laudos Aí no outro dia Eu já tinha comentado com o Maildo Que tinha me machucado Aí ele comentou com o Chaparral O Chaparral me ligou, mano O Lucas Chaparral falou E aí, Denis, beleza? Falei, puta, não tá tão bem, não Machuquei o joelho e tal Tô, mano Tô, mano, tô mó desanimado E o pai, não, mano Fica assim, não Tem um mano aí que tá me tratando Eu passei por uma lesão parecida com essa E tal E, meu Vem aqui Faz uma consulta com o cara e tal Aí eu fui lá Foi aí através dele Que eu conheci o Carlão Que é o fisioterapeuta agora aí Da seleção aí Das Olimpíadas O cara é muito Gente fina Sangue bom Se não fosse ele, mano Passaram os treinos Minha mulher também me ajudou Que ela é formada em fisioterapia também Sempre Pensando positivo Falando as paradas Não, isso vai ficar bom É só questão de tempo e tal Aí eu fiquei mais ou menos Uns seis meses Sem andar de skate Aí voltei a andar Tipo ali Em fevereiro de 2019 Foi quando eu comecei a voltar A andar de skate Aí fui voltando Fui pegando confiança e tal E aí aconteceu tudo isso aí Que aconteceu em 2019 Consegui me dar bem no campeonato Filmei a videopart lá Pro vídeo da Rua Pura e tal Tem até a imagem A imagem que eu fiz A última fechada na parte Foi depois da lesão Que é o flip de front Fake no V-Grand Lá no Vale Descendo a borda do Vale E foi depois que eu voltei a andar Que eu consegui finalizar Que tava faltando uma manobra Que tipo Não tinha filmado muito Porque já tava machucado E os caras continuam produzindo Pode ver que a parte É um pouco menor Do que a deles e tal Mas aí eu pus na cabeça Que faltava uma manobra Pra me fechar Aquela parte Que ia ser uma manobra Pra memorizar E aí eu fui Depois que eu voltei a andar Acho que tinha umas três semanas Que eu tinha voltado a andar Eu fui lá E consegui concretizar Essa tri que aí Lá no Vale Foi bacana ter voltado Essa tri que lá no Vale Que tipo Na verdade eu tava voltando a andar E tipo Meio que deu uma autoestima Tu sabe Tipo mano Putz Consegui fechar a parte Pô vai ser da hora A galera quando vem Vai considerar Porque é uma manobra Não é uma manobra fácil Escorregar ali de eixo É complicado um pouco E eu tipo Comecei a ficar pensando Em alguma manobra Que ia dar Aí consegui acertar Essa tri que Foi bom que Bastante gente Fala E quando eu posto De novo Tipo no Instagram Assim Um monte de gente Comenta Fala Putz Foi uma das manobras Mais da hora ali Naquele pico E isso aí Foi muito bom Na Zona Leste Tem bastante nomes Também que Pô Inspira no rolê Fábio Castilho Até o final Do Marcela Casal Quando eu comecei a andar Eu via o cara Dando as manobras Eu ficava Nossa mano Esse cara é cabreiro Tem Já eu Siqueira também Tipo Eram os caras Que eu ia pros campeonatos E via Os caras falavam Nossa mano Os caras é de perto E tal Então isso ajudou bastante No começo Pra evoluir E Meu Tipo Tipo assim Foi o que eu falei Pra eles Todos Quando vieram Me parabenizar Eu falei Mano Esse skate sabiório Não é só meu É nosso E tal Porque Se não fosse vocês Eu também Não sei se estaria Andando de skate Como que seria Vocês sempre me apoiaram E aí tipo Foi legal isso aí Eu vejo essa parada Assim Não sei se é o carisma Às vezes até Em campeonato de skate Mesmo Que nem na Bahia Putz Parecia que eu era de lá Aí eu falava Nossa mano A energia tá tão Tão boa aqui Parece que eu sou daqui Tipo a galera Que eu não conhecia Torcendo por mim Mano Não Da hora Você vai ganhar Isso Isso Aquilo Outro Vai lá Boa sorte E tal E eu não sei O que que é Acho que é o carisma Acho que é a humildade Assim Eu fui vendo Eu fui vendo que mais pessoas Foi abraçando a causa Como Que nem você falou A The Mafia Os caras postaram Testinha Onde social skate Vida de um skatista Maisena Até o próprio Chaparral também Pediu voto pra mim Eu falei Putz mano Acho que vai dar certo Porque os caras Estão realmente Querendo que eu ganhe E acho que por isso Que deu Eu sempre tive vontade De participar Do desafio de rua Toda as edição Que teve Eu acompanhei Vi a revista Vi o vídeo Uma vez Quase deu certo De eu participar Eu sempre É um evento Que tipo meu É da hora Tipo de rua Tipo é diferente Dos campeonatos de pista E Fiquei feliz agora Em saber que eu Vou estar Participando desse evento E vai ser um Um desejo aí Que vai ser realizado Quero Quero estar bem Tomara que eu esteja bem Fisicamente Mentalmente Pra Conseguir andar de skate Conseguir Fluir Eu e o rolê Legal E Estou feliz demais De saber Dessa notícia Boa aí Eu me lembro Tipo que me veio Na cabeça agora Eu lembro Do desafio Acho que foi No desafio de rua 1 Que tinha o gap Lá do Heliópolis Que rolou Lá também O Alex Carolina Acho que deu Se tiveram o Rio Não sei Foi ele Que deu Foi o Mamá Foi o Mamá Mamá que deu Se tiveram o Rio Veio na cabeça Se tiveram o Rio Que foi na época Uma parada muito cabreira Que o gap era grande Poucas pessoas tinham pulado Aquele gap Antes do desafio de rua Lembro também Do Mamá Também Sweet 50 Que saiu até Na capa do vídeo Bacana Eu lembro também Da manobra Que tipo Quando o Rodrigo lançou O nose grindback Reverse no meio Ninguém tinha mandado Essa trick E o pico era cabreiro Que a borda era fina Eu lembro bastante Desafio de rua Tem várias lembranças Tem o kickflip Do Porva Também No Sesc Não lembro onde era Agora Só que era grande O gap Interlagos Ele ganhou também Isso aí Bastante lembrança Da hora Meu nome é Denis Silva Quero agradecer Todo mundo Que votou em mim Para ganhar O Skate Estaduando Da revista 100% Skate